Música Agora no terceiro bloco, né, do programa do Brian, eu tô aqui com a pessoa mais do que especial, direto da Unicesomar, Micromax em corteiro, com a minha camarada, a minha amiga, a minha patrocinadora pela voz da Unicesomar. Tô falando ela, Kátia, Kátia, fala pra gente, a Unicesomar tá de vento e poupa, não é verdade? Sim, sim, estamos aqui de fundo aqui hoje, a gente tá bem com a sede da Unicesomar pra poder mostrar pra vocês a grandeza que é a Unicesomar. Hoje com quatro polos presenciais no Brasil, considerada pelo MEC a maior EAD do Brasil e a melhor EAD do Brasil, né? Somos hoje 600 polos no Brasil inteiro e estamos aqui pertinho de você em Cordeiro. Precisamos, vem aqui, vem conhecer a gente, vem conhecer a nossa estrutura, tudo que a Unicesomar tem pra oferecer pro seu futuro, pra sua vida acadêmica, pra você poder se tornar um profissional de sucesso, graduado, formado, aqui, bem pertinho de você. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? E assim, se encontrar, não sei qual a área que eu vou fazer, a faculdade, a distância, mas enfim, a Unicesomar tá aqui pra orientar, né? E nada melhor do que a pessoa da Kátia, juntamente com a Davi, pra poder instruir essa pessoa ao caminho certo. Qual é o primeiro passo pra que a pessoa venha se encontrar, pra poder fazer o seu ensino superior? Sim, aqui nós temos toda a estrutura pra poder ajudar você a você definir o seu curso, o seu projeto de vida, aquilo que você quer. Então, temos, por bem minucioso, né? Todas as graduações, né? Grade curricular, tudo que você vai vir aprender, mercado de trabalho. Então, a gente faz um apanhado sobre habilidades e competências da pessoa, do candidato, e habilidades e competências que vão ser utilizadas dentro da graduação, dentro da faculdade. A faculdade é a distância, Brian, mas não é totalmente a distância, a gente tá aqui pertinho, tá? Ela é a distância pra dar facilidade pra você que não possa vir todos os dias. Mas faça igual o Brian, que tá sempre aqui com a gente, estudando, vindo aqui, fazendo as suas aulas, os seus trabalhos. A gente está aqui, o polo é aberto pra todos os alunos, de 8 da manhã às 9 horas da noite, pra poder vir estudar, utilizar o computador, tirar as suas dúvidas. Não precisa agendar, não precisa marcar, tem essa disponibilidade mesmo, né? Dentro disso. E você que não pode, a sua vida é corrida, não tem como vir ao polo, aí sim você pode estudar da sua casa, com todo o nosso apoio, através do WhatsApp, através de telefone, vídeos, se forem necessários. Temos alunos aí de Madalena, Trajano, Visconde, e alunos de tantas outras cidades, que pra gente poder facilitar a dúvida do aluno, a gente grava vídeo, envia pelo WhatsApp, pra ele conseguir, né, chegar e conseguir fazer todo o seu trabalho dentro do universo, né, que é a faculdade online, a faculdade EAD. Eu percebi que você botou ali até uma pessoa como mural ali, o que é que você recebou pra gente? Então, gente, a Raíssa, quando vocês virem aqui no polo, vocês vão conhecer a Raíssa também, né? E aqui a gente tá, eu realmente deixei preparado pra poder mostrar pra vocês a grandeza da Unicesumar, e porque a Unicesumar é considerada pelo MEC a melhor EAD do Brasil. Então, muitos títulos, muitas universidades podem se dar esse título, mas o MEC só dá pra uma. Então, a gente tem hoje a melhor EAD do Brasil, a Unicesumar, é qualidade garantida, é IGC 5, em mais de 50% dos cursos dela durante 9 anos consecutivos, e IGC 4, em 45% dos cursos dela. Então, ela atingiu a nota máxima numa escala de 1 a 5, há 9 anos consecutivos, não atingiu isso 1 ano, 2 anos e depois parou. Então, é excelência, é qualidade e muito melhor que também é preço. Hoje temos 5 cursos a 186 reais mensal, do início até o final do seu curso. Imagina você fazendo teologia, pagando 186 reais os 3 anos e meio de teologia, não há acréscimo, não aumenta, não pega disciplina e aquilo vira mais caro, não. E tem que levar em consideração que às vezes a gente gasta 186 reais com besteira. Isso daí é 186 reais com curso superior. Isso aí, um curso superior de qualidade e muito acessível. Então, além de teologia, temos licenciatura em matemática, tantos concursos públicos vindo agora no final do ano. Então, olha só, você fazendo 186 reais, 4 anos de licenciatura em matemática, sem alteração, sem valor, o quanto que isso vai dar de status pra sua vida depois, o quanto isso vai melhorar. Além de teologia, licenciatura em matemática, a gente tem um curso, o curso mais procurado em graduação da Unicesumar de Cordeiro, é o curso em designer de moda. E esse curso veio também nessa promoção, dentro desse processo, a 186 reais o curso todo. Graduação em designer de moda, faculdade, ensino superior, com 2 anos de duração e 186 reais do início até o final do curso. Não tem como não deixar de se capacitar na área, né? Porque até então a demanda aqui pede pra área da moda, né? Nós somos o polo aqui, digamos assim. Então, vocês facilitando com o valor de 186 reais, não tem como não abraçar, né? Não tem. E às vezes você não é da moda, você não é de teologia, você não quer ser professor, mas você quer trabalhar dentro de áreas administrativas. gestão financeira, 186 reais, abrange todas as empresas do Brasil e do mundo, trabalham com a parte de gestão financeira. Então, gestão financeira são 2 anos também, faculdade de gestão financeira em 2 anos, a 186 reais do início ao final do curso. E ainda temos mais um curso, gestão da qualidade, também muito abrangente, principalmente na nossa região, um curso incrível com IGC 5, assim como designer de moda, todos esses que eu falei, tá, gente? Tem IGC com nota máxima no MEC, teologia, licenciatura em matemática, designer de moda, gestão da qualidade e gestão financeira. Não tem, mas por que você ficar em casa sem fazer a sua faculdade? É só vir pra cá, pra Unicesumar, que tá pertinho de você. Eu percebi, Kátia, que você fez questão também de colocar aqui. Temos, olha só, algo muito especial que tá chegando hoje na Unicesumar, Apolo Cordeiro. Sim, gente. Esse daqui é um óculos de realidade virtual, virtual, então todos os nossos alunos vão ter a experiência de estar frente a frente com o seu professor, o coordenador do curso, dentro de uma sala de aula, através do óculos de realidade virtual. Muitos dos cursos, como os cursos de design de moda, design de interiores, tem o QR Code, né? Que é a realidade aumentada. Então, através desse óculos, a gente vai poder ver os projetos em terceira dimensão. Então, a tecnologia, ela vem em auxílio daquele que quer estudar, daquele que quer crescer, e a Unicesumar tem muita tecnologia, né? Tá vindo aí pra gente a inteligência artificial dentro desses cursos. Então, a gente tem muita coisa bacana pra você poder vir e estudar aqui com a gente. Agora, uma palavra final, porque tá terminando o nosso bloco aqui, né? Mas, quais as considerações finais que a Unicesumar quer deixar pra você, telespectador? Qual é a mensagem que você quer deixar, afinal? Então, quero falar da formatura pra vocês. Muitos ainda pensam que o diploma da universidade à distância é diferente da universidade presencial. Há uma diferença? Não há uma diferença. Muitas pessoas acham que as empresas não vão aceitar. O diploma é o mesmo. Todos os cursos que eu falei aqui pra você são diplomas de terceiro grau, nível superior. Então, você vindo pra cá, você se formando, você vai ter toda essa qualidade e um diploma que vai fazer um diferencial imenso na sua vida, posso garantir. Eu vou estar aqui à disposição pra te receber. Eu, a Raíssa, o Davi, toda a nossa equipe pra te atender da melhor maneira, te auxiliar da melhor maneira pra poder levar essa busca e esse encontro do seu sonho de realizar uma faculdade. E, Isabel, tem vagas ainda? Como é que é? Sim, estamos em processo ainda, né? Então, esse processo, ele termina ali no dia 7 de outubro. Então, dá pra você poder começar a estudar ainda em 2019. Ah, vou deixar pra 2020. Não! Começa a ser o sonho agora. Então, as aulas agora, nesse período, vão iniciar em outubro. As matrículas estão abertas. Venha pra cá, faça seu processo seletivo com a gente. Bacana informar, vestibular gratuito, sem custo adicional. Ah, eu fiz o vestibular, não vou poder fazer agora, Cate? Sou obrigada a fazer? Não! Vem pra cá, vem conhecer um pouquinho da nossa estrutura, do nosso material didático, inteiramente incluído dentro do valor da mensalidade, né? Que é incrível. O Brian tá aqui, faz marketing com a gente e sabe do que eu tô falando. Com certeza. Eu desde já quero agradecer a sua participação nesse terceiro bloco do programa do Brian. Pra mim é uma honra saber que vocês da Uniceia Zomar, juntamente com a pessoa da Cátia, juntamente com a pessoa do Davi, que acreditou no programa do Brian e tá investindo no personagem. Sim, sim, você é ótimo, tá sempre com a gente, tá sempre com a gente no Trote Solidário, né? Fazendo um trabalho bem bacana dentro da Pai, né? Então a gente tá aqui pra isso. Quero muito agradecer a TV Interior, o Brian, por também acreditar com a gente, né? O Brian por ser nosso aluno no Uniceia Zomar e acreditar nesse projeto que a educação transforma sim as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Terminando esse bloco, então, com essa mensagem de Paulo Freire. Nossa, que coisa linda. O programa do Brian vai ficando por aqui. Um beijão, um abraço e rumo ao Slatger again. Música 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 Música